Este vídeo é patrocinado por Games4Fun E aí galera, aqui é o Lion da Central E eu estou aqui com o White no Overwatch para gravar mais uma gameplay Desta vez eu acabei de comprar a edição Overwatch Game do ano Eu fiz o meu upgrade na minha versão normal para essa edição E eu ganhei 10 caixas, eu ganhei as skins Ordens E agora a gente vai testar aqui junto Como é que você tá White? Eu tô sentindo que vai vir bastante spray Vai vir bastante spray É Cara, eu já aceitei essa realidade Para começar que é o seguinte galera Para você que não sabe, a edição Ordens não está mais disponível Ela foi trocada pela edição Overwatch Game do ano Nessa edição de aniversário E ela conta com todas as regalias da edição Ordens Mais 10 caixas Só que o que acontece, eu acabei de ver aqui O White me falou que as 10 caixas que a gente ganha Não são de evento Injusto, injusto demais A Blizzard está de palhaçada com a minha cara Vocês acham que a gente é palhaço, né velho? A gente vai lá, pega a edição especial E aí vem 10 caixas que não são de aniversário do evento Mas beleza, né? Beleza, a gente vai aqui Tá aí, tá valendo Vamos lá, vou abrir a primeira caixa O filho vai lá, chega pro pai de família, né? Ô pai Compre aqui a edição, ó De aniversário Eu vou ganhar 10 caixas, pai Olha, 10 caixas Aí vem aquela caixa branca, nojenta Que não vem nada Meu Deus, cara Aqui, ó, segunda caixa Quatro itens repetidos Vamos lá, terceira caixa Vai, vai abrir Vou ganhar o quê? Vai abrindo aí, cara Nada Olha lá, duas Tudo repetido Quantas caixas do evento tu já abriu? Umas 20? Cara, do evento não Acho que foi umas 7 Tá, eu abri umas 12 Sabe o que? Opa, ganhei alguma coisa? Ah, ganhei a oriça, cara Ganhei a especial da oriça branca Aí, ó Meu Deus Um hero especial pra uma data especial aí É pra comemorar aniversário Vou ganhar a skin aqui do touro mecânico, tá? 6 caixas Eu ouvi dança do cavalo Dança do cavalo Dança do cavalo Mais uma Ó, ganhei um emote aqui da Pharahindo Tá, melhor que nada Melhor que nada No vídeo das danças tu devia ter botado Minha aguinha Pocotó, velho Pocotó, Pocotó, Pocotó Vacilou, cara Perdeu o meme Perdeu o meme Como pode? Ah, mais 4 itens repetidos 4 caixas restantes Vamos lá, 3 agora Foi a melhor edição já comprada Em toda existência Nossa, cara Cara, só Eu só tô comprando pelas skins do Reaperzinho, cara Porque essas caixas aqui Não vieram absolutamente nada Ó, ganhei uma Ana aqui branca Tá, mas eu já tenho a Ana jovem Então não preciso disso Faltam duas caixas Devia ter uma opção no Overwatch Pra você reciclar as suas caixas brancas Aí você reciclava por 200 de gold cada Valeria mais a pena Do que ficar tentando pegar alguma coisa A última caixa O que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar? Eu comprei 10 caixas e não ganhei nada Você ganhou uma frustração Aê Cara, olha Pelo menos serviu pra juntar dinheiro Pra eu poder comprar a skin da Cimetrazinha Mas vamos lá Vamos equipar as novas skins que eu ganhei Então eu tenho aqui a skin Silvestre Do Bastião Gostei É a skin que ele tava no... No curta No curta dele Aham, muito legal Hanzo, Junkie, Lúcio, McCree, Mercy E Pharah Tem a skin aqui da Chefe de Segurança Que é a skin que ela... Ela não tá na HQ dela com essa skin Mas é tecnicamente a primeira roupa, né? Da Raptura Que a Pharah utilizou Quando ela se juntou na Alyx Security Aham, claro Eu vou deixar o Reaper por último Porque Reaper é especial Eu vou colocar aqui o Soldado 76 Que agora ficou com o Comandante de Ataque Morrison A única skin decente desse cara É essa daqui A única skin decente do Soldado É a da Comandante de Ataque Morrison, cara Eu garanto Você acha que tem alguma skin que bate essa daqui? Claro, que ele não tem duas pernas agora Inventaram de botar a perna mecânica nele, véi Tudo horrível Nossa senhora, ele tá careca, cara Ele ficou muito... Não, não, não dá, véi Não dá Comandante de Ataque Morrison Tá Tracer Turbilhão Cara, eu acho que só a Tracer Que eu prefiro a Cadete Oxeton Mas eu vou colocar porque eu paguei Eu não paguei à toa Então eu vou colocar Agora eu vou jogar Que ela tá com a skin de piloto de jato E tem mais uma, não tem, cara? Ou eu tô louco? Tem a do Reaper Parecendo presidiário Sim, tem a do Reaper Mas não tem mais outra, não? É Bastião Não, cara São quatro skins, cara Não, são cinco skins É porque eu esqueci da Pharah Então é Pharah, Tracer, Soldado Bastião e Reaper Agora eu vou colocar o meu Reaperzinho Ai, esse skin eu queria há tanto tempo, cara Tava namorando esse skin há tanto tempo Prisão perpétua Cara, eu peguei a skin do Reaper Que eu tanto queria há tanto tempo Deixa eu ver Ai, meu Deus Eu vou ter que... Eu quero comprar o emote do Reaper Dando de ombro, sabe? Tipo, ele com sorrisinho Eu vou ter que comprar Vou gastar meu dinheiro Mas eu vou comprar agora Que isso, cara Não gasta agora, não, véi Não, já comprei, cara Então gasta Cara, eu vou te mostrar Eu vou fazer isso em game Pra você ver como que valeu Totalmente a pena o meu dinheiro Beleza Deixa eu colocar aqui Normal game mesmo Porque eu não quero zoar Nas ranqueadas Cara É muito bom esse emote Ele faz um sorrisinho tipo É, fazer o que, né? Não fui eu É muito bom, cara Adorei esse emote do Reaper Palmas lentas Nossa Cara, ele é muito presidiário É muito presidiário, cara É muito, né? Muito, cara De bandido Eu namorava esse skin Desde a pré-vinda do Overwatch Agora eu finalmente Tô com esse skin Agora eu tô feliz, cara Agora eu tô satisfeito Como vocês podem ver O Lion gosta de presidiários Com certeza, cara Eu vou acabar indo pra prisão Só pra... Vou jogar de Reaper? Pegou meu Reaper? Brincadeira, cara Pode jogar aí Tá, então vou de soldado Não, pode jogar aí Pode jogar aí Tô zoando Tem soldado Cara, olha esse Reaper Ai, que delícia, cara Finalmente Eu tô de Reaper Porque ele não tá de máscara, cara Eu sempre quis jogar Com esse skin Primeira vez que tô jogando Com essa coisa E eu que sempre tive E nunca Nunca quis jogar Sim O White sempre teve Essa skin lá no Xbox Ele não tá nem aí Pra skin Origins Aqui, White Cadê você? Vem cá Faz aí, vai Aqui, ó Vem cá Dá uma olhada Nesse sorriso Que bonito Ele fez um sorriso Tipo Caguei e sujei as calças Tá ligado? Caguei, cara Eu adorei esses emotes Eu caguei Vou chamar ele de caguei Fazer um caguei aqui Muito bom A aguinha aqui, ó A aguinha pocotó ali Cara, me diz uma coisa Você gravou o vídeo lá Das danças E você gravou de novo Os emotes? Eu gravei Porque o que acontece Tinha um Tinha alguns faltando Entende? O que que tava faltando? Cara, na real Eu não lembro Eu acho que eu gravei Na verdade É só pra botar As skins originais Porque no vídeo De dança Tá skin Tipo, tem skin Ah, eu deixei As skins que eu tava usando Sim Aí eu gravei Porque eu queria Deixar as originais Pro pessoal Que não entende Tanto de Overwatch ainda Entendi Tipo, que personagem é esse? Que skin é? Eu nunca vi esse personagem Tipo, é a Mei Só que a Mei de Noel Sabe? A pessoa não entende Eu imaginei que seria isso Ah, eles tem Highheart Beleza, Widow Ai, botaram pra dormir aqui Não Ai, botaram o porco pra mim também Tenho a leve impressão de que o meu FPS está caindo. Nossa, mano. Que palhaçada. Nossa, está caindo demais o meu FPS. Espera aí, velho. O que está acontecendo? Vamos estar aqui. Vamos lá, galera. Tem um... Tem um... Reinhardt nas palmas. Meu Deus, o Reinhardt está em mim. Aff, orb do Zenyatta, maldita. Mata a Pharah. Ah, mentira. A Pharah está com um pingo de vida atrás de você. Aí, morreu. Tá. Vamos lá. Essa Mercy falsificada aí que não me cura. Ana pedindo cura da Mercy. Ana pedindo cura. A Ana devia se curar, cara. Na moral. É, então. Acho que ela também deveria se curar, cara. Não precisava ser tanta cura, assim, mas... Pelo menos, depois de uns 5 segundos parada. Tipo, estilo paladins, assim. Mata os subs, mata os subs. Play of the game, hein? Play of the game, hein? E a Pharah? Não, não. Aí, eu acho que eu fiz play of the game, cara. Eu acho que eu fiz play of the game pra... Pra comemorar essa nova skin do ripazinho. Ou ganhamos que você fez um key of the game, né? Cara, o meu key só matou dois, cara. Eu matei os outros na raça mesmo. Ok, ok, ok. Tudo bem. Ah, deixa eu te contar as minhas aventuras na ranked de hoje. Vale. Eu tava 2,640, né? Aí, eu fui jogar a primeira. Opa, tosse. Aí, encontrei uma... Widowmaker que jogou o tempo todo de Widowmaker e não fez nada. Perdi o jogo. Pra variar, é. Mas até aí, beleza. Já tô acostumado, né? Só que daí, no segundo jogo... A gente tava ganhando de 2x0 em Oasis, certo? Aham. E dois caras no time caiam e eu perco o jogo. 3x2. Aí, eu falei assim... Os caras caíram. Caíram do jogo. Saíram. Aí, eu só olhei pra mim mesmo, assim, ó. Sabe? Virei os olhos pra mim. E falei... Hoje não é meu dia. Porque, de fato, não era. É. Eu nunca mais joguei hoje. Os caras caíram e aí você... Não, tava 2x0 pra gente. Não era tipo assim... Ah, nós estamos perdendo de 2x0. A gente tava ganhando. Tá ligado? Era tipo vitória certa. 2x0 e aí os caras viraram porque dois caras da sua equipe caíram. Aham. E daí, tipo... Aí, os caras do outro time ainda falaram assim... Nossa. Demos um pau em vocês. Babaca. Tá bom. Babacão. Quer um picolé? Quer um danoninho? Que bonitinho. Tá o Widowmaker. Tudo suprema, cara. Eu vou... Ó o Reinhardt aqui nas costas. Fazer um kill of the game. Quero ver, hein. Cadê tu? Cheguei aqui. Tô aqui em cima. Vai, amigão. Nossa senhora. Ah, deixa eu matar umzinho, né? Que isso, esse Roadhog pulando. Vem cá, Widowmaker. Nossa senhora. Dorme, amigão. O time gostoso desse que a gente tá jogando, né? Esse time tá delicioso, cara. Esse time está balanceado. Chamar eles pra cima, meus amigos. A orice é amor, né, cara? Ai. Eu requerimento de cura. Um trabalho. Se é de cura, cara, aparece na minha visão, vai. Ai. Me curei aqui. Valeu. Mas amei, cara. Eu tô pra matar só o Reinhardt. Eu vou voltar só pra te matar. Porque eu te odeio, Widowmaker. Nossa senhora. Que linda play, cara. Que linda. GG presidiário. GG Reaper. Cara, se eu não pegar playoff de game, vou ficar muito chateado. Eu vou... Aê! Aê! É o Reaper aqui, ó. Olha a cara dele, velho. Olha esse line, cara. Tchau, tchau. Para. E aí, key of the game. Delícia, cara. Delícia. Nem apareceu a Beyblade direito. Muito bom. Lá, eu me desculpa. Vou voltar no Torby, cara. O cara jogou muito. Você vai voltar no Mercenário? No Mercenário? Lógico, cara. Torby... Meu Deus, o cara ficou martelando ali. Caraca, meu. Fantástico. Fica aí, ó. Primeiro teste da skin Reyes, Blackwatch Reyes. Play of the Game, Golden... Ó, o Optimus Prime quer continuar em equipe. Mas eu não. Mas a gente não. A gente não vai. Deixa eu cancelar aqui a busca. Beleza, então, galera. Essa aí foi a nossa gameplay testando a skin do Reaper, que eu finalmente consegui. Cara, que delícia. Dinheiro bem investido. Olha só que delícia. Adorei. E ainda peguei Play of the Game, cara. Estamos aqui com o White. Só as caixas que não deram bom, né, cara? Não vale a pena se você quer comprar as equipes pelas caixas. Mas se você quer as skins, tá aí R$25,00 pra fazer o upgrade. Se você já tem o Overwatch. White, você acha que vale a pena pagar essa diferença pra pegar o Overwatch com edição Wardens, ou não? Ah, cara. Você vai ter cinco skins que você tem que ver antes se você gosta ou não. Pro Lion, vale a pena porque ele quer usar as skins. Mas, na minha opinião, se eu fosse comprar, eu não compraria porque eu prefiro outras skins. Basicamente. Então, fica aí na sua cabeça. Você põe a mão na cabeça e aí você vai saber se compensa ou não comprar a edição de aniversário do Overwatch. Tá certo? Vai ser pessoal. Vai depender de cada um. Pra mim, valeu. Pro White, não. Até porque ele tinha de Xbox One e não casou. Mas, enfim. Tá aí a gameplay. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele like, de comentar, de compartilhar este vídeo com os seus amigos. E adiciona a gente, cara. É só entrar no Discord e a gente tá lá pra jogar com a gente. Beleza? White, você quer dizer alguma coisa pra galera? Não. Só... Valeu. Até mais. Beleza. Então, galera, que foi o Lion, o White. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Um abração. E até mais. A gente se vê nos campos de batalha. Tchau.